Em dois anos, o programa Vigia de Combate ao Crime Organizado nas Fronteiras apreendeu no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, mais de 900 toneladas de drogas. As ações do programa são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O programa Vigia de Segurança de Fronteiras está presente em 15 estados e neste mês completou dois anos de atuação no Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com o Paraguai. No período foram presas mais de 3.300 pessoas e apreendidos cerca de 3.000 veículos, mais de 400 armas e várias toneladas de drogas. Esse resultado representa em números, números expressivos, já de mais de 900 toneladas de drogas apreendidas e um prejuízo estimado na ordem de 1,8 bilhão de reais aos criminosos. O governo federal investiu em dois anos mais de 1 milhão e 300 mil reais em capacitações de policiais e cerca de 130 milhões de reais em aquisições de equipamentos para dar suporte às equipes em campo. Nós já temos já previsto investimentos agora pelo Ministério da Mato Grosso do Sul, só agora no segundo semestre, a ordem de 16 milhões de reais. Só em viaturas o programa vai estar entregando às unidades que participam dessa operação mais de 55 viaturas. São equipamentos, placas, OVNs que vão estar ajudando ao nosso operador de fronteira no combate ao primeiro organizado.